O mês de julho marca o início do Plano Safra da Agricultura Familiar. Este ano será oferecido um crédito recorde. Vamos ver agora como estes recursos ajudam o pequeno produtor. O William era empregado em uma fazenda. Há oito anos foi morar em uma pequena propriedade na colônia agrícola Lamarão, no Distrito Federal. A vida dele mudou. Começou a plantar hortaliças, virou dono do próprio negócio, mas enfrentou dificuldades. Nessa região a dificuldade maior é a água. Em primeiro momento é a água, porque a gente tem córregos, bem pouco volume de água. A gente acrescenta com o poço, né? E o primeiro é a água e o segundo é as pragas. Repolho, pimentão, berinjela. Cultivo que exige uma irrigação adequada. A solução foi construir um tanque que armazena água suficiente para toda a horta. Para isso, o produtor contou com créditos do governo federal e não parou por aí. O trator, ele também comprou com créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O trator facilitou. Eu faço na hora certa, ainda consigo fazer serviço para os outros agora também. Já é um dinheiro a mais. Hoje, com sete hectares, o William quer investir cada vez mais na produção. O meu projeto é começar com estufa, né? Tentar estufa, uma área coberta, porque na época da chuva, a gente tem... Tendo uma área coberta, a gente consegue produzir na época que é mais difícil, né? Produtores como o William vão poder contar com o crédito recorde de 30 bilhões de reais na safra 2016-2017. Os recursos são do Plano Safra da Agricultura Familiar, que começou na última sexta-feira. Além disso, o plano conta com uma série de medidas para estimular a agricultura familiar, como o aumento no seguro e o apoio ao cooperativismo e a comercialização. Os agricultores familiares têm ainda juros mais baixos. É o caso de quem cultiva alimentos que fazem parte da cesta básica. A gente pode destacar, nesse plano agrícola, o estímulo à produção de alimentos para a cesta básica. Para esses produtos, haverá uma redução da alíquota de 5,5% para 2,5%. Também um estímulo a produtos agroecológicos e orgânicos e também um estímulo a práticas conservacionistas. Legenda Adriana Zanotto